Cicatriz Pra ajudar mais um gajo que Estivesse a precisar Ele ajudava todo mundo Ele tinha compaixão com sua gente Mas alguém tirou de nós Alguém casou a nossa banda E desgraçou todos nós da banda Mas quem levou a generosa Mas quem levou a generosa Mas quem levou a generosa Não mentiu quem falou que a fila anda Hoje despertei com novidades na banda Soube assim do nada Que alguém decidiu casar a nossa banda A generosa da banda Quem diria que um dia Ela casaria, caridade deixaria Homens e agonia porque ela sucuria Qualquer um que não via Falhavas com novinhas E pequeno grito ela vinha E tinha amor pra todos Não falhava encontros Coitava bem dos moços Alguém casou a nossa banda E desgraçou todos nós da banda Mas quem levou a generosa 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 Alguém casou a nossa Havana E desgraçou todos nós da banda Mas quem levou a generosa Alguém casou a nossa Havana E desgraçou todos nós da banda Mas quem levou a generosa Mas quem levou a generosa Mas quem levou a generosa Quero saber Mas quem levou a generosa 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 Mas quem levou a generosa